Teve uma vez que eu atrapalhei, eu fui expulso, nossa, foi um dos momentos mais constrangedores. Tipo assim, se eu não tivesse com o Ícaro, era mais tranquilo. Quando a gente tava na mesma sala e perto ainda, aí já era. Então ele tá dizendo que o Ícaro era uma péssima influência. Sim, não, mas nós dois, cada um era uma péssima influência pro outro. O Ícaro fumava na escola? Sim, mano. Ele fumava banho, maconha na escola, no meio da aula. Caralho, no meio da aula, Ícaro. É, se a professora, tipo, quisesse fazer ele parar, eu puxava a Goky, machava pra ela, pra falar, 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 pra falar. Quero ver, a professora mexer com Ica, dead boy. Quero ver. Não, mas na moral, o professor geral, a gente sempre separava a gente, tá ligado? Até que tiveram que separar, como é, de sala mesmo. Pô, isso daí era muito zoado, né, mano? Pô, inclusive, no ensino médio, eu fiquei sabendo que, tipo, falaram pra não botar a gente junto, tá ligado? Tipo, nas anotações, assim. Aí nós não ficou, não. Acho que tu falou isso pra nós. Se não, eles ficam beijando a boca. É, mano, se falar, esses moleques aí, eles não têm como. Se ficar junto, vai ser putaria, vai ser putaria explícita na sala, sem pausa. Caralho, é putaria. Vamos ver outros cumbões. Caralho, essa frase é muito foda. Esses dois aí não dá, se ficar junto, é putaria explícita na sala. Não, mas na moral, hein. Os professores em choque, que? Como é que é? Putaria, putaria, tô dizendo, esses caras é putaria total. Putaria explícita, tô falando. Cara, esses caras é foda mesmo, faz até abrir na seca. Esses alunos aí, putaria explícita. Por que que tu não ouviu, cara? Pô, mano, minha escola tinha umas putaria explícita aí, hein. Que porra de frase essa? Vocês já tiveram algum amigo que vocês tinham quase certeza que ele era gay? Mas vocês não conseguiam comprovar? O Icar. Não, mentira, eu não tinha certeza que ele era gay. A mãe do Icar achava que ele era, por uma época. Porque ele só andava contigo? Também. E beijava um monte de homens. E porque ele foi ter namorado só com, tipo, 20 anos. Namorado, entende? Ele só foi, tipo, namorar a primeira vez, tipo, beijar, assim, com 20 anos. Ele foi ter namorado. Falou que era o bebê. Não, ele beijou antes, mas eu sei que ele foi namorar muito tarde. A mãe dele achava que ele era, por uma época. Ele é bunda virgem. Ele já falou isso em vídeo, então não é nada demais. Ele é bunda virgem. Ele é bunda virgem, mano. Mas, é... Ele demorou um pouco. Mas, é, a mãe dele achava que ele era gay, mano. Mas é isso. Mas muita gente na escola achava que a gente era gay. Porque a gente ia pro banheiro junto de uma honrada. Que isso. É, normalmente isso daí não é uma boa de uma indicação. Bom, eu não faço nada porque eu já vi lua nova do Twilight. Por que que menina pode ir com as outras no banheiro e os amigos não? É verdade. Isso é uma sacanagem da vida. Mano, eu não tô nem zoando. A gente realmente não ia pro banheiro junto. Aí, vou lá, só contigo. Mas, tipo, geralmente a gente tava num intervalo. E a gente ia ir no banheiro. E nós dois juntos logo, no mesmo cabine. Não, brincadeira. Ah, vai balançar um pouco. A gente entrava junto pra ir conversando normal. Enfim. E, realmente, tinha gente que achava que a gente era gay. Por isso, mano. E porque a gente andava junto, tá ligado? Muito junto e beijava na boca do intervalo. Pô, cara, tem várias coisas que tu tá falando que me levou a crer aqui. Que não era culpa dos outros. É meio gay, tá ligado. Não, mas, porra, por que que eu não podia ir lá no banheiro com ele? Ô, mais uma vez a gente foi no banheiro junto. Por que que eu não podia entrar no banheiro das meninas? Pô, uma vez a gente foi no banheiro junto. E, obviamente, entrou em cada cabine, né? Aí eu passei meu número de telefone pra ele, assim, por baixo. Não, mentira. Mas aí chegou um cara... Abriu um buraco, assim, com uma serra. Abriu um buraco... Buraco arredondado. E fizemos um glory hole lá em pesado. Mas o... Chegou um cara e ele tacou água. Ele sempre fazia isso. Mas... Ah, peraí. É, ele sempre tacava a porra da água por cima da cabine. Nossa, ele tacava a porra. Ele sempre tacava a porra dele com a água por cima da cabine enquanto a gente tava mijando. Ele era uma pau no cu. Era o famoso bully. Mas aí, nesse dia, ele deu um chute. Ele tacou a água e deu o chute na porta do Ícaro específico. Ele não sabia que o Ícaro tava lá dentro. Quer dizer, não que o Ícaro não tava lá dentro. Que não era o Ícaro. Tipo assim, ele ia chutar um de nós dois, tá ligado? Ele deu um chute na do Ícaro e bateu muito forte. Tipo, nas costas dele. O maluco saiu todo molhado. Um chute nas costas, mano. Da porra do banheiro. Pega de pau no cu. A gente odiava esse cara. Mas só isso, meu irmão. O cara chutou as costas dele? Cara. Chutou a porta nas costas do Ícaro, entendeu? Podia ter sido em mim, mas a vida me deu isso aí, né, mano? Só fiquei molhado, né? Por que você não defendeu teu namorado? É, em compensação, o Ícaro sabe fazer pole dance hoje em dia, né? E tu não? É verdade, mano. Ô, pior que teve... A única vez que eu e o Brígaro, eu e o Ícaro brigamos foi, tipo, no fundamental. E que a gente brigou, assim, parou de se falar por umas duas semanas, tá ligado? Foi muito cringe, mano. Foi a única vez que vocês brigaram? De parar de se falar, sim. Já brigamos depois disso. Mas pra parar de se falar mesmo, foi essa. A gente ficou duas semanas sem se falar. Foi no fundamental que o moleque... No fundamental, né? No fundamental... No fundamental... Foi muito real com alguns amigos. Mano, mas aí no fundamental, o moleque pegou e... Eu acho que ele bateu na minha cabeça, sei lá. Ele fez alguma coisa, assim, que, tipo, machucou. Aí, ao invés de bater no... Tipo assim, eu não devolvi no cara. Eu só peguei e xinguei ele. Eu devolvi no Ícaro. Eu devolvi no Ícaro. Não, pior que eu devolvi no Ícaro eu xingamento também, porque ele foi cuzão. Eu falei assim... Ah, vai tomar no cu, seu filho da puta do caralho. E o Ícaro, ele não gostava de palavrão. É... Ele só foi falar palavrão, tipo, mais velho, tá ligado? Por isso que eu achava que ele era gay. Ele tava, tipo, encaixando uma nova, assim, no sábio. Era muito engraçado. Eu acho que era isso. Que legal. Mano, uma que eu participava, não. Um negócio que eu fiz no Orkut que eu lembro foi quando eu briguei com o Ícaro. A gente brigou, assim, por uma semana. Acho que foi a maior briga que a gente teve, assim. Foi quando a gente era mais novo. Devia ter uns 12 anos, sei lá. É... A gente brigou. E ele não tinha internet, né? Então ele usava o Orkut na minha casa, só. Daí, eu não lembro como é que funcionava o negócio do Orkut. Eu não lembro agora. Tipo, de tu postar no perfil da pessoa. Não tinha um negócio assim? Tu podia postar, tipo, no perfil? Só vai, só vai. Comentar alguma coisa? Que eu acho que não tinha chat. Só vai, só vai, só vai. Só podia falar com a pessoa comentando no perfil dela. Aí eu comentei um pato triste, chorando, assim. Falando... Meu Deus. Desculpa, amigo. Não sei o quê. Caralho. Era o patinho feio, chorando. Era muito ridículo. Mas eu lembro disso, ele nunca respondeu, porque não... Ele não tinha internet. Então, tecnicamente, tu pediu desculpa, mas não pediu desculpa. Eu pedi desculpa, mas eu apaguei antes dele ver. Eu apaguei isso antes dele ver. Não, mas eu pedi desculpa depois, na vida real. Na vida real. Aí a gente se pediu desculpa, se beijar. Por que você se obrigada? Foi por alguma razão ridículo? Foi. Eu já falei isso aqui também. Foi porque um moleque me xingou. Aí eu xinguei o... Aí eu fiquei puto. Aí o Ícaro tentou me zoar. Ele falou, tipo... Ah, por que que tu não bate nele também? Ele falou alguma merda, assim. Eu falei... Ah, vai tomar no cu tu também, Ícaro. Aí ele ficou puto. Nossa. Porque eu falei... Eu já falei isso aqui, eu tô certeza. Que ele não gostava de palavrão. Aí eu xinguei ele. Aí ele se sentiu muito ofendido. Aí nesse mesmo dia eu fui lá na casa dele achando que eu não tinha dado nada, né? Que a gente tava de boa. Não pegou bolha o suficiente, Jean. Aí ele só me entregou minha fita de Nintendo. Ai, deu bom. Sim, mano. Teve uma vez que eu tava voltando com o Ícaro de bike na escola e ele voltava no meu guidão. Os milhões de anos de bike. Fiaqo andava muito de bike. Ele tava voltando no meu guidão. Isso é gay? Será que era por isso que achava que a gente era gay? Ele sempre voltava no... Ele tava voltando no teu guidão. Eita, isso aí é meio... É porque eu trazia ele da escola. Sentando no varão? Ele ia sentado no varão, mano. Que sentado no varão. Sentado no varão. Ele ia sentado no varão, mano. Qual é? Ele ficou embora. Eu não sei o que tem que fazer, cara. Aí eu falei assim... Não é pra queimar o negócio, mano. Mas eu acho que eu já cortei isso em vídeo, talvez. Mas tava chovendo, né? Aí a gente falou... Bora apostar a corrida pra ver qual que é o caminho mais curto. Aí o moleque falou... Tá, beleza. Aí eu falei assim pra ele... Mas tem que ir normal, né? Pra ir voado, não. Aí a gente foi... O Ícaro subiu no meu varão. Moleque foi na bike D. A gente foi pelo canto... Assim que eu dobrei no canto que era pro nosso, eu comecei a acelerar. Tipo, foda-se. Vamos ganhar. Caralho. Aí a gente chegou. Chegamos bem antes do moleque. Aí a gente teve que esperar. E tava chovendo, né? Aí eu parei assim. Aí eu parei no cantinho. Aí na hora que eu parei a bike, ao invés do ícone descer, ele ficou no meu varão ainda. Ele não queria sair de cima do varão. Ele não queria sair de cima do varão. Ele tava apaixonado, mano. Aí ele desequilibrou. Porque quando você para a bike, ela fica meio pro lado, né? Aí ele desequilibrou e caiu pra trás. Aí ao invés dele cair sozinho, ele se agarrou na minha blusa. Aí me puxou junto. Aí nós dois caímos no chão, na lama e o moleque passou rindo. E é isso, né? Urra! O moleque perdeu, mas passou rindo, né? E a gente caiu lá todo lambuzado. Caralho. Todo lambuzado no varão. Vocês ficam juntinho, lambuzado na lama. É, aí ele ficou lambuzado no varão. Depois dessa eu não deixei mais ele subir no meu varão. Caralho, mano. O mundo das bikes é doideira, viu? Eu tentava inventar esses apelidos com nome, nunca conseguia. Porque Rodrigo não tinha muito... Caralho, é a galera. Rodrigo que gosta de mijo. Rodrigo que gosta de... Falava isso de ti? Que estranho que o Guilherme fala do Bruno, né? Cara, parece que tá tentando tirar a atenção. Eu tô tentando inventar alguma coisa. Pito, sua voz tá um pouquinho mais alta. Rodrigo que gosta de umbigo. Tipo, Manoel curte dar o anel. Manoel... Manoel de pastel. É, essas coisas. Eu não tinha Rodrigo de umbigo. Rodrigo de apito. O que tinha na tua sala? O que tinha na tua sala que tinha uma... Um nome? É, alguém tinha um apelido desse? Gia... Guguloso. Cara, tem outro dia na tua sala. Mano, tinha várias... A maioria dos apelidos era eu e o Ícaro que dava, mas a gente falava só entre si. A gente não ficava zoando as pessoas assim. Você tá chamando um ao outro, né? É, a gente ficava... E aí, lindo, filha da puta, gostoso. Não, mas era tipo... Chamar... A gente... Mano, tinha uma menina que a gente chamava de doença, velho. Olha que filha da puta. Tu já contei esse vídeo. Mas a gente chamava... É porque ela parecia que tinha doença. Só isso. Pô, aí sim, cara. Aí a gente chamava ela de doença. E a gente... Mano, eu não lembro o nome dela. A gente se refere ela até hoje de doença. A gente fala, ó, lembra da doença, mano? A doença era doente mesmo, da cabeça. Uma vez ela escreveu com batom no espelho dos meninos. No banheiro dos meninos escreveu... Vou te pegar, alguma coisa assim. Como se ela fosse a loira do banheiro e falou que usou a menstruação. Mas era mentira porque era batom. Mas ela realmente era meio doente da cabeça. Mas ela realmente usou a menstruação. Eu fui lembrar e era. Não, e ela ficou... Ela ficava falando... Quer dizer, ela falava que foi ela. Porque ela fez na frente de todo mundo. Só que... Ela ficava falando que ela era a loira do banheiro. Para os moleques ficarem com medo. A gente ficava mesmo. Que foda. Tu ficava? Não. Chamava ela de doença. Não, mas eu nunca chamei na cara dela. Ela até hoje não sabe o que era com ela, mano. Que ela era doença. Hoje em dia sabe, né? Ah, muita gente tem esses apelidos aí que não fala na cara, né, cara? Eu não sei se é pior ou melhor, né, cara? É o meu apelido... Ah, suga pica, suga pica, é... Pô, tu preferia então que alguém chegasse e te dissesse aí, Gio... Com o gulopo, dia de pau na tua bunda. Se fosse comigo, eu preferia, mano. Óbvio que não. Eu só falava... Era só eu e o Icaro. Não era tipo um grupo de milhões de pessoas que sabia desse apelido. Era literalmente só eu e o Icaro que inventava o apelido dos outros. Eu acho que se eu nunca soubesse e nem visse que a pessoa tá rindo de mim, nem nada, eu preferia que ela não me falasse. É óbvio que eu preferia que não me falasse. Não faz nenhum sentido. É, não, não. Não, eu falei do caso se for todo mundo. É, se for todo mundo me zoando. Não, se for todo mundo, beleza. Aí é outra coisa. Mas se for duas pessoas que nem era eu e o Icaro, não faz sentido. Ah, eu quero mais um insegurança pra minha vida aqui. Aqueles dois ali me chamam de quê? Vamos ver. O que que vocês me chamam aí, mano, entre vocês? Gostosa. What the fuck? Mentira, é doença. Pior que o AVC, ele... Mano, o meu segundo ano do ensino médio foi tão triste porque... Era pra ter continuado a mesma sala. E, mano, aconteceu muita merda nesse ano comigo, tá ligado? Tipo assim, na minha vida que eu já tava, tipo, ultra depressivo, assim. Aí, nesse mesmo ano, eu fui lançado pra pior sala. Parecia, tipo assim, um meme. Parece que se fizer de propósito. A minha sala não tinha ventilador, funcionava uma das luzes só. Era, tipo, do lado do sol. Era a pior sala de todos. Era escura. E foi... Eu fui lançado, tipo, pro, sei lá, segundo ano F. Eu era do primeiro ano B, tá ligado? É... E eu acho que quanto mais pra baixo, pior a sala fica, sei lá. Mas eu fui, tipo, lançado pra sala dos miseráveis, mano. E a única pessoa que eu conhecia era o IBC. Que era, tipo, um fardo na minha vida. Nossa, mano. Ué, tu não tava com o Ícaro? Ele foi separado do Ícaro. Não, o primeiro ano já tava separado do Ícaro. Mas minha sala era maneira ainda, tá ligado? Eu tinha meus amigos ali ainda. Eu gostava do pessoal. Mas no segundo ano, era só aluno novo ou delinquente. E o IBC. Aí, caralho, eu vou ter que ser amigo do IBC. Que tristeza, mano. Caralho, coitado do cara. É que ele era insuportável, mano. Na moral, ele era realmente chato, mano. Cara, eu entendo completamente. Mano, tinha um cara que eu e o Hulk, mano. A gente não suportava ele, mano. Ele era uma figura. Ele era tipo o Dwight. Ele era o nosso Dwight, mano. É aí, ó. A gente não suportava ele. Ele era uma figura. Ele era praticamente o nosso Dwight, mano. Como será que ele está hoje em dia? Pô, ele gerava vários momentos engraçados, mano. Pô, o IBC ficou... Não ficou maromba, mas ele foi pra academia e agora, tipo, no... Fala dele. Você entra no perfil dele. Ele tá lá, tipo, mostrando o tanquinho, o braço. Aí, ó. Aí, ó, caralho. Mudou de vida. Todo mundo conhece um cara desses, então. Todo mundo que zoou ele fodido, mano. Que era meio complicado, né? Acho que é normal, cara. É o quê que vocês falaram? É, tipo, aquele cara que, tipo, ele é teu amigo, só que, porra, ele... Tu acha ele chato pra caralho. É isso. É, tá ligado? Se o cara parasse... Quando o cara não tá sendo chato pra caralho, ele é da hora. Uma pessoa calma, tranquilo. Só que desde o nada, ele entra numa loucura de ser ele mesmo. E aí... É, mas é isso mesmo. Ele é literalmente o cara que ele tava ali só porque ele se enfiava ali de algum jeito. Mas ninguém gostava mesmo dele. Sempre é assim, mano. É infeliz, porque, tipo, assim, às vezes dá pena do cara, mas aí ele é tão chato e tão desnecessário contigo, ou, tipo, tão insuportável, que tu fica puto. Porque ele fazia muita piada idiota, ele fazia... Assim, alguns dos casos que eu conheci... Ou eu quase... Eu ia comprar esse filme num sebo, aí eu cheguei no balcão com uns 50 filmes. Aí eu tá... E eu comecei a me gabar, assim, falando, pô, que foda que eu achei esse filme do Máscara. Tô felizão. A mulher abriu e não tinha o DVD dentro, tinham roubado. Do sebo, o DVD. Caralho. Do filho do Máscara. Ô, pior que esse filme aí, eu roubaria se eu tivesse a oportunidade. O cara nem ia comprar. Ele só roubaria. Por isso que eu falei, se eu tivesse a oportunidade. Se eu não tivesse, eu comprava. Desculpa, estragou a oportunidade dele. Vocês já roubaram, pô? Não, vocês já roubaram em evento de anime? Que? Deixa quieto. Pensei que era normal. Não, mano. Jean, tu roubando um evento de anime? Cara, que... Cara... Bora... Mano, os policiais tu queriam me prender porque eu mostrei meu pinto pra fila, velho. Sim, eu já entendi que isso vai acontecer em todos os episódios, não sei que tu tá surpreso. Porra, cara. Tu vai embora, cara. Eu tô me escondendo da polícia. Não vai funcionar. Vocês nunca roubaram Bottoms de eventos de anime? Cara, não. Eu nunca roubei nada de eventos de anime. Mas só outras coisas. Fora dos eventos de anime, eu roubei algumas coisas. Vai bem dizer que vocês nunca roubaram na Americanas. Eu já roubei um beijo da mãe do Jean que acabou se tornando uma linda relação. Caralho! Que bonito. Que bonito. Isso foi o que ela disse também. Eu não esperava. Que caralho bonito. Foi em outras horas. Ô, mas que situação ela falaria isso? Durante a relação. Antes explícita. Cara, eu cheguei e eu falei. Ai, Silvia. Nossa, tu tá tão linda hoje. Aí ela falou. Nossa, que caralho bonito. Aí, nossa. Isso daí é causada, mano. É verdade. O nome da mãe do carcereiro é Silvia. Ela falou que o caralho dele é bizarrão. De tão pequeno. A tua mãe conversa contigo sobre os pênis que ela coloca na boca. Pra ela ter mencionado do Victor. Ô, do Victor eu perguntei, mano. Como é?